Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 23 de dezembro, um dia antes da véspera do Natal, né? Então amanhã a gente costuma comemorar a virada do dia 24 para o dia 25. E eu vou estar aqui começando uma receita de pudim, né? Que eu gosto de começar a preparar um dia antes para poder fazer as coisas com mais calma. E eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou tentar mostrar bastante do meu dia de amanhã também. E é isso, gente. Acompanhem comigo, tá bom? Agora eu vou começar a fazer o pudim, né? Como eu já falei. E começarei pela calda. Vou aqui mostrar para vocês a forma que eu vou usar. Eu ia fazer o pudim nessa forma, só que eu achei que seria muito pequena, né? Aí eu pedi à minha mãe uma forma maior, né? E... porque eu vou fazer uma receita dobrada. Então eu peguei essa receita, essa forma com a minha mãe. Aí eu vou estar usando essa redonda para fazer o banho-maria, tá? Tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou jogar o açúcar aqui para poder fazer a calda. Gente, eu passei para uma panelinha mesmo. Não vou fazer a calda na forma, não. Porque eu acho que assim vai ser mais fácil, tá? E eu não vou correr tanto risco assim de queimar a calda. Igual daquela vez que eu queimei, né? Vocês lembram da última receita que eu fiz de pudim aqui, né? Então, vou estar derretendo aqui. Já estou com a água já esperando. Assim que começar a dourar, eu já jogo a água aqui para não correr o risco de queimar. Igual daquela vez. Ó. Já está ficando bem no ponto já. Mais um pouquinho e eu já vou jogar a água para não queimar. Ó. Está ficando bem caramelo já. Vou jogar a água agora. Nessa hora, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque pode ser perigoso. Aí agora, deixar a água evaporar e amolecer, né? Porque fica dura essa parte. E é isso, gente. Quando engrossar de novo, já está pronto. Então, gente, ó. A calda já está pronta, tá? Ela está pronta e eu vou botar aqui na forma. Pronto. Agora eu vou estar fazendo a parte do pudim mesmo, tá? Como a receita vai ser dobrada, eu vou botar tudo em dobro aqui. São seis ovos, duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas de leite. Aí eu vou botar tudo aqui já de uma vez, tá? Gente, hoje eu deixei cair meu liquidificador, quebrou o pé dele, mas acredito que vai dar para fazer mesmo assim. Só vou ter que segurar na hora que estiver batendo, né? Porque ele pode ficar sambando. Mas eu vou ir colocando as coisas aqui, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei, eu tive que ir lá na minha mãe Pegar uma peneira Porque eu gosto Eu acho que funciona, gente Desse jeito, tá? É, peneirar o líquido Pra poder não ficar com furinho E também, na hora de Despejar aqui, despejar bem no centro Da forma Aí assim vai quebrando qualquer bolinha de ar Que ficar, tá bom? Eu acho que funciona bem desse jeito Joga devagarzinho Ó, tá vendo que a espuma, ela fica na peneira Só jogar bem devagarzinho Pronto Aqui eu esquentei uma água, tá? Que eu vou levar em banho-maria Não vou botar muita água, não E é só pra poder botar a forma mesmo E vou botar aqui a forma aqui dentro Gente, deixa eu usar as duas mãos Pronto, já coloquei dentro da outra Já botei de banho-maria já E já tampei com papel alumínio, tá? Agora eu vou levar ao forno Então, gente O pudim, ele varia um pouco, né? Do tempo que fica no forno Geralmente é de Sei lá 45 minutos a uma hora, tá? Amanhã eu volto aqui E mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? E aproveito e mostro um pouquinho mais do meu dia de amanhã, tá bom? Até amanhã, então! E aí E aí Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and bath What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me how will you believe 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 Horário de almoço por aqui, tá? Eu só esquentei basicamente tudo E fiz um arrozinho pra gente Fiz o... fiz fígado Refogadinho, né? E aqui tô esquentando o feijão Aqui tem uma saladinha de maionese E o arroz que eu acabei de fazer Aqui eu fiz um suquinho de limão pra gente E uma saladinha também Pronto, o almoço tá servido Agora eu vou almoçar E daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá bom? Olá pessoal, voltei aqui Agora eu esqueci até de mostrar o pudim pra vocês Vou desenformar com vocês, tá? E também vou fazer uma batata assada no forno Vocês vão acompanhando por aí, tá bom? Os preparativos por aqui Já limpei tudo após o almoço Ó, tá tudo limpinho Chão também limpinho Pra lá também tá limpinho Só que o Ramon tá dormindo ainda Aí eu não vou... lá não Aí aqui tem umas sacolinhas Que eu vou dar umas lembrancinhas pros meus sobrinhos Já lavei essa parte aqui Que tava precisando também Daqui a pouco vai chover E é isso Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Ó, aqui tem uma pulseirinha Eita Outra pulseirinha Um cordão E outro cordão Eu comprei igual pra não ter briga Mas eu vou acrescentar aqui alguns chocolates, tá? Pra não ficar muito vazia a sacolinha É uma coisa bem simples mesmo Só pra não... Porque eu quis dar alguma coisinha Só pra não passar em branco É... peraí Eu vou mostrar pra vocês Aqui eu comprei alguns chocolates, tá? Pra poder tá enchendo as... As bolsinhas Esses dois aqui meio amargos É um pra minha mãe e um pro meu irmão E esses aqui são pras crianças Que eu vou tá colocando dentro das sacolinhas É... eu comprei pras meninas Deixa eu mostrar mais de perto Comprei Chega Essa pulseirinha Eu comprei igual pra não ter briga, né? Ó, bem bonitinha É da... É pra Estéia e pra Valentina é igual Para os meninos... Para os meninos eu comprei esse cordãozinho Aqui Eu achei que eles Iam gostar bastante Então Não sei se dá pra vocês verem muito bem Mas é isso É... aí agora eu vou rechear, tá? As caixinhas Agora eu vou começar a fazer Eu vou fazer uma batata assada no forno, tá? E vou desenformar o pudim com vocês Gente, deu esse tanto de batata, tá? Deu bastante batata Esse pote é bem grande É... eu vou tá temperando, ó Com orégano Lemon pepper Aí aqui tem alho Maionese E... e sal, tá bom? Ah, e também um temperinho pra frango, tá? Quando tiver tudo pronto eu mostro pra vocês Pronto, gente A batata tá bem temperadinha Agora eu vou colocar papel alumínio em cima Pra ela poder cozinhar Depois que ela tiver cozida Aí eu tiro o papel alumínio Pra poder tá dourando, tá bom? Aí eu vou colocar um pouco de mussarela Pra poder finalizar Assim ficou, gente A minha batata Ela acabou de sair do forno Aí eu já joguei a mussarela aqui E coloquei cebolinha também, tá? E ela ficou assim Tá muito bonita, né? Ficou na geladeira desde ontem, tá? Aí agora eu vou desenformar Gente Ficou ótimo, ó Lisinho, lisinho, lisinho Mas Essa forma é a conta certinha Olha como que tá vazando a cauda Meu chão Mas pelo menos coube aqui, né? O pudim É a conta certinha, certinha Mas, ó Ficou lindo, gente Que lindo Eu amei Aqui já passou um tempão Desde a última vez que eu apareci É... Eu tava lá na casa da minha mãe Adiantando algumas coisas, né? Pra poder... Pra ceia É... Fiz os pastéis A farofa Outras coisas lá E... Já tá tudo bem adiantado Graças a Deus Aí eu subi um pouquinho Pra poder Dar um banho nas telas E também pra Tomar meu banho Que eu já... Que hoje Mais tarde eu vou pra igreja Então já quero Lavar o cabelo Pra poder Ir com o cabelo Mais seco, né? Pra igreja Então é isso, gente É... Quando eu tomar meu banho E for me arrumar pra igreja Eu volto aqui pra falar com vocês Agora eu vou dar um banho na Estela Ela já até fugiu ali Vou pegar ela E dar um banho nela Aqui no tanque mesmo Voltei aqui, gente É... Já tomei meu banho E também já lavei o cabelo Ele tá até um pouco úmido ainda Agora eu vou fazer a minha maquiagem, tá? Porque Daqui a pouco eu vou pra igreja E mais tarde Voltando da igreja A gente vai se reunir lá Na casa da minha mãe mesmo É... Já fiz muita coisa hoje, gente Inclusive eu já dei até As lembrancinhas Pros meus sobrinhos Eles amaram Sério Eles gostaram bastante Mesmo que foi bem simples, né? Vocês viram que foi muito simples Mas eles gostaram bastante Agora eu vou fazer a maquiagem E vou dar uma acelerada aí pra vocês Pra não ficar muito cansativo de assistir É isso Música 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 Ficou assim minha maquiagem, gente Eu não uso muito batom escuro Mas como eu tô bem básica hoje Eu quis botar uma corzinha a mais Fiz esse delineado E ficou desse jeito Música Aí eu acho que eu vou botar uma argola E depois eu mostro meu look completo pra vocês, tá? Então, gente É... Eu coloquei esse look, né? Eu até mostrei pra vocês em um vídeo Quando ele chegou É... Esse conjuntinho aqui É... Beige Por isso que eu fiz uma maquiagem um pouquinho mais forte, né? Do que eu costumo fazer Porque ele já é bem básico Mas ele ficou muito bonito, tá? Eu coloquei esse sapato aqui Mais escuro Preto Ó Que eu acho que combinou bastante com o look Que vocês acharam? É... Aí eu já tô pronta, né? Coloquei essa argolinha Essa argolinha brilhosa E... Tô pronta pra ir pra igreja Acho que a luz aqui tá um pouquinho melhor, né? Pra vocês verem a minha maquiagem Agora Eu ia passar uma escova no cabelo Mas... Eu até que tô gostando dele assim Ele já tá praticamente todo seco E... Eu achei que ficou bom desse jeito Eu não vou fazer a escova, não E é isso, gente Já tô arrumada Você é um zoninho Como ele tá acontecendo Sim Dezembro Seg clothes E até mesmo Eu Вторnam Euostra Um Kelvin Nessous O que eu tenho certeza Eu tôözela Que eu tenho certeza Eu ainda tenho certeza Que eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu posso subir Se você untou? Não! Tá soltando, eu acho, hein? Não! Acho que tá soltando! Soltou! Soltou! Vou tirar daqui! Tinha que ser um prato reto! Tinha que ser um prato reto! É! Chegou aqui! Tá tudo muito lindo! Tá tudo muito lindo! Ficou bonitão no prato! Música Delicioso! Música Pastelzinho! Ainda mais pastel! Música Música Desce! Música 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 Tchau.